Seguinte, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco, como vocês podem ver no GRID. Será um GRID cheio de Lancers, tanto no modelo R quanto no modelo RS. Enquanto isso, eu viro mestre aqui na arte de colocar luvas sem olhar para onde eu estou enfiando o meu dedo. Mas pode ser perigoso. São cinco voltinhas em Imola, finalzinho de tarde, então no começo vamos ter sol na cara. E no final vamos ter uma surpresinha aí, porque eu programei chuva. Eu usei a opção do AMS2 de programar um clima dinâmico durante a corrida, então eu coloquei sol, chuva, chuva forte e sol. Então teremos uma corrida muito louca para essa turminha da pesada aqui do Lancer R, Lancer Evolution R e RS. Beleza? Então vamos para o GRID, que é o que a gente tem mais a fazer. Largadinha sempre devagar, esses carros aqui não tem muita potência. Uma coisa que eu percebi, o câmbio é a H, mas o piloto virtual aqui ele não mexe no carro. Minha, nossa, trânsito da Marginal Pinheiros aqui às sete da tarde. Olha só, olha só na cara, é isso que a gente tinha ideia mesmo. Na hora que fizer o hairpin ali na frente vai ficar mais tenso ainda. Vou tentar tomar cuidado aqui, porque eles são muito agressivos na entrada de curva e muito lentos na saída da curva. Olha isso, cara! Está realmente ruim de ver, eu estou meio que serrando os olhos aqui. Os olhos, os olhos. Para ver se ajuda. Eu estou sentindo, talvez, alguns pingos aí. Eu programei pingos para a segunda volta, mas é um clima dinâmico, né? Então, assim, começa devagarzinho, óbvio. Faz sentido. Começa com um pingo aqui, um pingo ali. Quando você ver, meu amigo, o caos está instalado. É um cockpit bastante honesto. Acho que ainda falta um trabalho melhor na parte interna dos carros. No AMS 2. Estou com quase tudo no máximo aqui em termos gráficos. Então o jogo está bem bonito. E está mantendo os 45 quadros por segundo ali, que é o mínimo aceitável. Que bom. Olha aqui do lado. Olha aqui, estão vendo? Uh! Desculpa aí, esqueci de pilotar. Aqui tem bastante chuva já. Na frente não tem, mas a chuva está vindo do lado. Daqui a pouco começa a tomar... Ó, já está começou. Eu ia falar, daqui a pouco começa a tomar o carro inteiro, mas já começou. Uh! Aqui já está bem molhado, cara. É um carro de tração integral, né? Então ele tem bastante aderência. Por enquanto dá para fazer essas abusadas aqui. Ó, aqui está começando a ficar molhado, hein? Já já vai ter spray na cara. Olha o spray na cara. Tem um carro bastante nervoso aqui atrás de mim. Get out of here, dude! Pingos, é chuva chovendo. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Estamos em abril, mas as águas de março resolveram chegar e chegaram até na Itália. Calma! O importante é não ser muito obtuso nos freios. Olha os freizão chegando, meu amigo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo! Ai! Você não precisa ser obtuso no freio. Mas você não precisa frear que nem uma criança. Quem que eu tenho que deixar passar, cara? Me fala. Foi. Foi. É meio esquisito essas condições aqui. Estão bem esquisitos porque eu já tinha passado ele. Não, 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 não! Volta, 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 volta. O que é isso? Está uma cachoeira aqui. Nossa, está uma cachoeira aqui. Olha isso. Será que vai ter carros entrando nos pits? Eu não vou entrar, não. Porque eu sei o que vai acontecer. Eu tenho... Ó! Eu vim do futuro, meu amigo. Eu sei o que vai acontecer. Não vou parar nos pits. Nossa, primeiro eu preciso... Tentar sobreviver aqui. Eu estou acapanando na reta. Nossa senhora. Cadê a curva? Vamos seguir os amiguinhos aqui. Esses carros de aerofolio mais baixos são os Lancer R. Esses aqui, ó. Esses de aerofolio mais alto são os RS. E aí na frente temos um RS. Tem uma história meio traumática com esses carros, porque no campeonato do clube do volante eu corri o campeonato inteiro com o carro errado. Eu me matava de treinar e o nego me passava na reta como se eu fosse um Fusca. 72. Não estou vendo nada, cara. Estou vendo nada. Estou vendo nada. Amiguinho, ó. Foi sujo agora, hein. Ok. A gente deixa o carro só... Trovão, cara. Essa é a chuva forte. Era chuva fraca, essa é a chuva forte. A gente está na terceira volta. Na próxima ela começa a parar. E a intenção é que na quinta volta tenha partes da pista já seca. Meu querido. Não, não, não. Freia devagar. Sem ser obtuso. Tranquilo e constante. Não tão tranquilo assim. Opa, estou vendo poças d'água aqui. Evitar moemolas. Evitar loemola. Evitar loemas. Nossa, o que eu falei aqui? Não sei o que eu falei, não sei o que eu fiz. Meu Deus. Evitar loemas. Provavelmente não é assim. Desculpa aí. Estou sozinho na pista? Todo mundo entrando nos pits? Olha o vento. Olha o vento cruzado aqui. Que legal. Opa. Opa. Nossa, tá. Uma piscina olímpica ali. Uh, o carro não vira. Lá do com mais poça. Uma piscina aqui. Olha isso, cara. Que legal. Sol na cara. E pista molhada. Reflexo em cima e embaixo. Olha o vento cruzado. Olha o vento cruzado. Olha o vento cruzado. Nossa. Muito legal, cara. A engine de chuva do Projeto Cars 2 já era boa. E a Razer tá dando uma aprimorada bem interessante. Muito bom, muito bom mesmo. É um troncinho de água que você passa mais ali e o carro vai embora. Eu acho extremamente realista que seja assim, mas é bastante complicado. Do nada ele resolveu ir. A pista tá uma piscina. Ó, perdendo, perdendo, perdendo perna da chicane e você vira muito que o carro quer ir embora. A degradação da aderência é absurda. Devia ter ido pros pits, talvez. Mas... Acho que não. Freia, 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 freia. Agora que não tem a poça d'água. Tem uma poça d'água ali, ó. Vamos evitá-la. Opa. Evitei só um pouquinho. Suficiente. Quarta volta, vamos pra última volta. Vamos ver se começam a aparecer algumas... Algumas trilhas. Algum traçado. Onde os carros continuam... É, costumam passar mais. Ó, aqui começa um resquício. Um resquício de traçado. Mas já tem uma poça d'água. Pra acabar com a festa. É, não tem muito traçado não. Ó, aqui um pouquinho. As poças estão se concentrando nas curvas. Como era de se esperar. Como acontece na realidade. Ó, ó. Aqui tá bem mais seco. Olha só que legal. Olha só. Dá pra ver bem a trilha. Mas você saiu dela, cara. Já era. Muito bom, muito bom, cara. A toa de boca aberta. Com o quão legal ficou isso aqui. É uma das experiências offline mais... Ai! Mais legais. Essa freada com a roda na grama aqui. Não vai tirar isso. Vocês não vão tirar isso de mim. Coloquei a roda na... Na terra pra frear ali, ó. Tem hora que eu acho que eu tô regredindo. Ui, vou botar pro seco. Ó, já tá bem pra frear bem mais tranquilo. Cara, muito legal. O carro atrás de mim. Será que ele tá com o pneu de chuva? Eu acho que eu consigo até emparelhar com ele aqui, né? Agora que tá secando. Você vê que aqui não tá tão seco assim. Sem poça d'água, por favor. Eles tão chegando. Ixi, tem poça d'água aqui. Não, 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 não. Uh! Nossa! Foi! Cheguei em algum lugar aí. Não sei que posição. Acaba, corrida! Uh! Acabou! Que coisa tensa, cara! Ah, primeira posição. Só um Ayrton Senna no molhado, cara. Mistura de Ayrton Senna com Lewis Hamilton e Max Verstappen. Uh! E Rubens Barrichello, por que não? Rubens Barrichello. É o seguinte, senhores. Nossa! Tenso. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu gostei bastante. Se você tem o AMS2 aí, façam esse combo. Coloca um carro com bastante aderência pra não sofrer tanto que nem eu. Assim, com o Lancerzinho dá pra brincar já. Se eu conseguir me manter na pista, vocês vão conseguir se manter tranquilamente. E no mais, cara, parabéns pra Razer. Tá sendo implementado essas coisas de maneira sensacional. Eu não tenho uma palavra, um porém pra dizer ali. Tá muito legal. O gráfico com o... Deu até branco aqui. Com o óculos de realidade virtual, tá muito tranquilo. Eu optei por travar em 45 em vez de buscar o 90 ali, porque eu não tenho equipamento pra tentar 90 quadros por segundo. Mas com o 45, ele faz aquela coisinha de repetir o frame ali. Ali, então, consegue dar uma... Uma fluidez aceitável. Não é a ideal, mas é uma fluidez aceitável. E pra quem tem um equipamento mediano que nem o meu aqui, tá mais do que suficiente. Senhores, espero que tenham gostado. Deixa like, comenta, compartilha. E eu tô sem a camerazinha, mas daqui a pouco ela volta pra gente poder gravar os vídeos de maneira tradicional aqui no canal. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.